Fala meus amigos do YouTube, beleza? Thiago Rafa de Palmas Espera Moco, né? Trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez nada de tutorial, né? É relacionado ao mercado livre, né? Sobre alteração aqui, ó, alterações nos seus fretes grátis, né? Devido ao recente aumento dos custos dos correios, a partir de 24 de maio, né? O custo do envio ao norte e o nordeste, onde é a minha região aí, serão por conta do comprador. Ou seja, a gente que é, as pessoas que são, né? Do norte e nordeste, né? Pagarão o frete, né? Ficando mais caro aí o produto, né? E tem aqui, ó, exceto para algumas cidades. Mas algumas cidades que eu analisei aqui, ó, que eu mostrei no vídeo anterior, né? É só, basicamente, para as capitais. Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Só é, basicamente. Deixa eu carregar. Tá um pouquinho lento aqui minha net. Exceto, né? Com exceção, aqui, ó, Bahia, Camaraçaí. No meu caso aqui, ó, Pernambuco. Aqui a região da capital, Recife. E a região, o quê? Metropolitano de Recife, ou seja, cidadezinha próxima aí à metrópole aí, né? A capital de Pernambuco. No meu caso aqui, né? E provavelmente aqui, os demais estados aqui, como é que nem aqui, ó, Maceió. É só a região da capital e a região metropolitana, né? É, três dias atrás eu fiz um vídeo. Vou mostrar aqui a vocês. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, editado do Fedgrado, Mercado Livre, dando a minha opinião, o desabafo, né? É, e explicando aqui a galera, né? Quem vai ser prejudicado, quem não vai ser, quem vai beneficiar, quem vai ser, que eu acabei de dizer agora há pouco, é exceto aquela cidade lá, né? É, ou seja, a região da capital. Expliquei também aqui à galera que a minha cidade, Palmares, né? Passa aqui a BR-101. Antes de chegar à mercadoria em Recife, tem que passar pela minha cidade. Eu não sei o porquê. Os correios fazem um negócio desse aí. Deve deixar logo aqui a mercadoria, né? Tá aqui, ó. As pessoas aqui começaram a comentar. Percebi, isso foi recentemente. Já consegui 752, né? Seis pessoas aqui odiaram, ou seja, não gostaram. 29 pessoas não gostaram. Percebi que tá tendo um grande fluxo de pessoas aqui, ó. Vendo meu vídeo, aquele lá. Se tem um grande fluxo de pessoas, né? Há um engajamento. Se há um engajamento, vale aqui eu continuar com esse assunto aqui. É, gente. Muita gente aqui gostou, se não gostaram, né? Sul de Recife, ADM, deve estar comendo merda. O cara botou aqui em rig, né? E outras pessoas aqui não gostaram dessa atitude do Mercado Livre. Beleza. Vou te explicar a você, gente. Creio eu que vai começar a cair bastante aqui as compras, né? Do Mercado Livre. Porque a maioria dos compradores é da região Nordeste e Norte, né? Ou seja, bate recorde aí. Nem tanto Norte, Nordeste. Nordeste compra valendo mesmo. Eu mesmo sou um grande comprador no Mercado Livre. Eu sou viciado. Sempre o histórico me ama o limite do meu cartão. Sempre compro bastante mesmo, porque são mercadorias, né? Que não são produzidas aqui no Nordeste, né? Exemplo. Pendrive. Resma de papel. Eu compro bastante. Fones de ouvido. Canetas. Várias outras coisas que são produzidas aí na região Sudeste, né? Que a região Sudeste, o pessoal de São Paulo, são os grandes vendedores aí que vendem as mercadorias num precinho mesmo que em comparação aqui ao preço da nossa cidade, que a gente mora, é 100%. Já chegou aqui mercadoria de ter quase 500%, né? Mais barato do que aqui na minha cidade, Palmares, né? E eu vi essa brechazinha aí de que... Eu poderia ganhar dinheiro também. Sempre comprava minhas mercadorias no Mercado Livre e revendia aqui na minha cidade com um precinho bacana que eu ganhava dinheiro, né? E... E ficava ainda mais barato do que o meu concorrente, né? E com essa retirada aqui do frete grátis, né? Para essas localidades do interior, vai dificultar pra mim, né? Tem mercadoria aqui minha que ficava mais barato do que a capital, do que Recife. As pessoas compravam sempre pra mim aqui porque Itaporteal tem mercadoria até mais barato do que Recife. Aí beleza, porque meu... A minha... O meu caminho era aqui, é Mercado Livre. A minha... A minha fonte principal é a galera de São Paulo que repassava pra mim vendia os produtos num precinho aí. E eu vendia, né? Pesquisava, negociava e conseguia aquele velho frete grátis, né? Acima de 100 reais aí, 120, né? Pra algumas pessoas aí. Eu conseguia o frete grátis e não tinha custo algum com o frete, né? Aí eu ficava sempre à frente do meu concorrente, né? E tudo que eu comprava vendia assim, ó, rapidinho, por ser barato, né? Ganhava eu, ganhava o vendedor e ganhava também o Mercado Livre, né? Porque quanto mais pessoas comprando, mais dinheirinho aí pra o Mercado Livre. Aí com esse aumento aí do frete grátis, né? Pra sobrar pra gente, vai dificultar bastante mesmo. Um exemplo aqui, eu vou botar aqui pra vocês. Pesquisei aqui, ó, resma de papel. Vou botar esse aqui, que tá bem baratinho, 15 reais. Vê só quanto vai custar pra mim. Tá aqui, ó, aumentando, aumentando. Olha. Vamos botar aqui pra vocês. Olha lá a parra do meu frete. 316 reais e 90 centavos. Imagina quando tiver a fatidinha 24, né? Pra você ter a ideia aí, mais ou menos, a minha preocupação, né? A respeito aí do Mercado Livre, né? Com esse aumento aí, essa retirada, né? Com essa exclusão aí das demais cidades, sem ser a capital. vai prejudicar muito a gente que é vendedor aqui, lá do interior, né? Vai ficar sem ter como competir com a peça da capital. Poderia muito bem, assim, pronto, beleza, pegar um endereço de Recife, de um conhecido meu, ou melhor, uma família minha, e pegar lá. Mas isso custa tempo, né? Custa tempo. Custa gasolina, custa almoço, custa tudo, né? E quando antigamente quando tinha essa miséria do frete grátis, via da minha porta, né? No meu pontinho comercial aqui. Ou seja, ficava 100% baratão pra mim mesmo. Comprei impressora, já que de preço de 3 contas, menos do que aqui do ofertado aqui na minha cidade. Já comprei aquelas impressoras, não, deixa eu ver, aqueles roteadores Wi-Fi pra revender. Um exemplo, aqui custava R$ 85,00. Lá, aqui no Mercado Livre, eu cheguei a vendedor aqui e vendei por R$ 39,40, a partir de 20 unidades. Eu sempre comprava e ganhava dinheiro com força aqui no Mercado Livre, porque eu consegui o quê? O frete grátis. E agora, vai sobrar pra gente. Vai servir mesmo pra galera aqui. E é isso aí, gente. Espero que gostaram do vídeo aqui. não sei o que está acontecendo com o Mercado Livre. Espero que eles mudem aí essa ideia, essa atitude aí. O repressor está aí. Tente falar aí com os correios, né? Pra tentar negociar aí uma base pra não ficar no prejuízo. Não o Mercado Livre e nem os correios. Nem ficar no prejuízo do vendedor e nem ficar no prejuízo para o comprador também. Pra todo mundo ganhar, né? O famoso ganha-ganha. Pra ninguém ficar prejudicado aí, né? E outra coisa também. Se for a relação aos correios, os correios não vivem sem a gente, não. Os correios estão totalmente sucateados aí, né? Se não fosse a gente aí comprando, né? Eles ganham a sua taxazinha aí. Os correios estavam já falidos aí. Graças a essas compras que a gente faz, eles ganham trocadilhas também. A não ser que eles querem enricar, né? Se os correios querem enricar, compreendem um atendimento aí, né? Que é atrasando bastante as entregas, né? Aí é outra coisa, é outra história. E é isso aí, gente. Espero ter gostado do vídeo aí. Espero ter gostado do meu desabafo, tá bom? Se você também foi prejudicado através disso aí, quer deixar algum comentário, deixa aí o comentário, tá bom? Deixa aí, né? Se não gostou, clique em não gostei também, que eu não tô aqui pra agradar todo mundo não, beleza? Só dando aqui minha pequena opinião, né? Espero ter entrado atrito com ninguém aí, não quero bater de frente com ninguém aí, eu amo o Mercalivro aqui, o Mercalivro é um é uma grande mãe pra mim, dessa vez, agora tá sendo carrasco. Tá bom, gente? Se você for novato do meu canal, acabou caindo aqui, gostou do meu vídeo aqui, inscreva-se no meu canal, beleza? Clique em gostei e até mais, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.